Olá, eu sou Débora Martins e hoje vim fazer um agradecimento especial para você. É, para você que me recebeu nas ruas, nos metrôs, para você que abriu a porta da sua escola, do seu colégio, do seu clube, da sua instituição, para que eu pudesse falar desse tema tão importante que é a prevenção, a luta contra o câncer de mama. Mas nós não falamos só de câncer de mama, nós falamos sobre saúde, a saúde do ser humano. Como é importante você se cuidar, você estar bem para cuidar das outras pessoas. E esse ano, sobretudo, foi muito especial. Nós colocamos uma meta de distribuir 600 fitas e conversar com 600 pessoas. E nós conseguimos fazer muito mais, porque contamos com apoio, ajuda de pessoas como você. É muito especial, é muito satisfatório e a minha alegria é imensa. Então eu deixo aqui o meu forte abraço e me coloco à disposição para continuar esse trabalho tão lindo que nós fizemos no ano de 2014 de forma tão especial. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.